Bito eu não aguento. Porque eu ainda não posso ficar entendido. Pra simular, eu não consigo ficar de dentro. Então eu tô conversa com essa cabeça você conversa com essa cabeça. Não vai ficar de dentro, não vai ficar. O que eu quero ser. Bito eu já irei ver a tua cabeça. Você já me envelheu de a pessoa. Você quer ficar de dentro. Eu acho que não quando eu vou superar qualquer coisa. Eu já amo Okay. Não vou ficar de dentro nele. Para mim, eu quero falar mas eu quero dizer aqui não é verdade a minha vida eu quero dizer elas me dizem elas são e eu não vou desculpar na sua relação o que você acha? Sabe que é isso de alguém que fazia umas câmeras dações que fazia não é isso que não tem nada você acha que é isso que não tem nada eu vou fazer isso você acha que é isso você acha que é isso que é isso é isso Muito bom. E aí E aí E aí Só quantos amigos que estão fazendo com essas deuses teus que estão jogando Você não tem que fazer se fazer se fazer descer feiti Quando a gente tem que fazer a opção de seus medos Não devemos fazer nada Não devemos ter acesso à essa fama Mas vamos ter a calça de tudo Vamos ver Senão vou ficar chorando Vamos ter que fazer também Vamos fazer um problema Vamos fazer o problema Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Associação, os que os que a qual é a que a sua mãe te dão, eles estão trabalhando e digam as coisas que vocês acham. Eles não têm algum lugar em casa. Vocês não têm esse dinheiro. Eles não têm Denham. Vocês não veem a gente. Eles não podem ter trusco de gente, eles não podem quemikum no que a sua mãe vá. O que é isso?